E nesta semana você pode acompanhar a segunda edição do programa Entender Direito. Os jornalistas Tiago Gomidi e Fátima Uchoa conversam com os especialistas em direito penal Kleber Masson e Rogério Sanches Cunha sobre o crime de perseguição mais conhecido como stalking. O programa vai ao ar nesta quarta-feira às 10 horas da manhã e pode ser conferido também na versão podcast nas plataformas de áudio e no canal do STJ no YouTube.